Bom dia, hoje é quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Chegou a hora de cantar. O nosso texto encontra-se no livro de Salmos, no capítulo 104, no versículo 33 e 34, que nos diz O Salmo de hoje é um Salmo de alegria, de festa. Ele nos convida a louvarmos ao Senhor, a usar um dos dons que Deus nos presenteia, que é o dom de cantar. Eu pergunto, você gosta de cantar? Alguns podem dizer, mas eu não tenho o dom de cantar, a minha voz não é tão boa assim. Mas isso não impede a você de louvar a Deus, de pronunciar lindas canções enaltecendo o nome do Senhor. Há um ditado popular que eu gosto muito, que diz, quem canta, seus males espanta. Não sabemos ao certo da origem desse ditado. Alguns remete a Dom Quixote, o personagem de Miguel de Cervantes, que cravou essa frase em sua obra. Mas essa frase faz muito sentido em nossa vida. Quando cantamos, é como se espantássemos coisas ruins ao nosso redor e entramos numa atmosfera muito mais especial. Louvar ao Senhor é agradecer, é entender que Ele é o Criador de todas as coisas. Esse Salmo, especificamente o Salmo 104, ele nos remete à criação, a todas as obras que Deus fez nesse mundo. Portanto, vamos até Gênesis, no capítulo 1, onde Deus traz à existência o nosso planeta e todas as coisas que nele há. O salmista, de maneira muito exuberante, ele enaltece toda a criação que Deus criou. E no final, ele comemora louvando ao Senhor. Ele diz, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Que maravilha! Precisamos separar momentos da nossa vida para cantarmos. Como é bom cantar uma linda melodia que enaltece o nome do Senhor. Às vezes, quando estamos em algum momento difícil, de tentação, quando vem à nossa memória aquele hino do Inário, aquele hino do cantor cristão, da harpa cristã, e aquela música enche o nosso coração e nós conseguimos, ao balbuciar algumas frases, nos aconchegar, nos fortalecer diante de uma dificuldade que a vida nos apresenta. Precisamos louvar mais, precisamos cantar mais. O grande escritor e comentarista Charles Spurgeon, ele diz sobre o Salmo 104, que é a versão do poeta de Gênesis, justamente porque remete à criação. Nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor. O salmista estava cantando por entender que Deus é o Criador de tudo e queria louvá-lo. Eu tenho certeza que no dia de hoje, você tem muitos motivos para cantar, para louvar ao Senhor, pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde. Então aproveite, não perca tempo, não espere você não ter condições para louvar a Deus. Aproveite esse momento e cante, cante aquela música que você mais gosta que louva ao Senhor. Vá até o seu Inário, a sua harpa cristã, escolha aquele hino especial que você mais gosta e abra os pulmões e louve ao Senhor com toda a sua voz. Que Deus te abençoe nesse dia, eu quero orar contigo. Obrigado Senhor por ter nos dado a voz. Onde podemos cantar, louvar lindas canções ao teu nome. Queremos nesse dia te louvar. Queremos que o louvor, a música, faça parte da nossa vida como um ato de agradecimento. Não de nos exaltarmos, nos vangloriarmos, mas muito pelo contrário, para que possamos usar esse dom da música, do canto, para única e exclusivamente te louvar. Abençoe esse amigo, essa amiga, essa família que me ouve nesse momento. Que as tuas bênçãos possam ser derramadas ricamente na vida de todos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se você gostou, deixe o like, para que o YouTube possa recomendar essa mensagem para muito mais pessoas. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.